Olá pessoal, hoje estamos aqui no Palácio de la Moneda no Chile É uma praça, aqui tem os ministérios Ali é o governo federal, sede do governo Aqui é onde ficam os deputados E quando tem a bandeira do Chile, lá aqui em cima, é que o presidente está no palácio Quando ele sai, é colocar a bandeira do parlamento, né? Eu não sei, do Chile Então aqui é o Palácio de la Moneda Aqui foi feito para fazer toda a parte financeira das colônias espanholas E hoje o palácio foi reformado E ele é utilizado pela presidência da república Eu tenho um almoço com o presidente, eu vou aguardar mais uns 20 minutos Porque eu não estou afim de almoçar com ele Então eu vou ali só tomar um café, cumprimentá-lo, né? Assim como eu fiz com a rainha Elizabeth, quando ela era viva, eu estava na Inglaterra Então, ele está me esperando E logo eu já saio Porque assim, se eu almoçar, eu vou deixar a Fernanda sozinha Porque ela não foi convidada, foi só eu E então, não vou deixar a minha esposa sozinha aqui Né, ó Está até aqui ela ouvindo Está esperando Então eu não vou, né? Só vou tomar um café Enquanto isso, a Fernanda usa o toalete presidencial E a gente depois continua o nosso passeio Para o palácio de La Maneda